No último episódio de Turma da Goiaba Você pode me ajudar a procurar meus amigos? Posso! Luiz! Jandara! O que a gente vai fazer? A gente vai contar pra mãe dela? A gente não vai falar nada não Olha lá o Galá! A Goiaba! Quem é esse? Ele é o... Nelsinho Eu encontrei ele na árvore Só me explica uma coisa O que é o Aueba? É o nosso grito de guerra Vamos gente! Já vai escurecer Tchau! Até a próxima! Se tiver uma próxima quer dizer Então tchau! Eu mato! Tchau! Por favor, um coco! Bem gelado! Temaceos! Vamos lá, um soradinho! Defense! ばreder, Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Fique bem! Fique bemечение de vocês! Não, 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 não. Eu quero coca, eu quero sapiocas, eu quero coco. Espera aí, gente. Como é que é o seu nome? Meu nome é Marielle. Mas quem é que atende aqui nessa barraca? Oxe, sou eu que estou atendendo aqui. Mas ela é criança. Desculpa te perguntar, mas quantos anos você tem? Eu tenho 10, por quê? Mas você é uma criança, você não pode trabalhar. Desculpa me intrometer, mas se ela trabalha, o problema é dela. Ai, dá bem que você admite, né, que você é intrometida. Gente, mas é verdade, se ela quer trabalhar, é um direito que ela tem. Não, senhor, mocinho, é contra a lei. Você não sabia, não? Vou abaixar para ficar do seu tamanho, baixinho. Que lei é essa? Estatuto da criança e do adolescente, tá? Ah, por falar nisso, eu tinha uma ideia. Criança não trabalha, a criançada trabalha. É mesmo. Eu não sei de onde que aquele menino veio. Ai, ele era muito chato. Dando, ai, deixa ela trabalhar, deixa ela trabalhar. Se a menina quer trabalhar, ela quer que é bom para ela, para ela encontrar o primo dela. Sabe por quê? Porque os meus tios foram procurar meu primo. Para não deixar a barraca fechada, eu quis ficar aqui para ajudar eles. Foram procurar seu primo aonde? Na floresta. Mas você é uma criança, você não pode trabalhar. Você teria que estar brincando, correndo, para lá e para cá. Hoje faz um ano que ele desapareceu. Ali é a foto dele. Na hora que eu vi a foto do Nelsinho lá naquela praquinha de coco, eu fiquei muito feliz. Eu achei que o Nelsinho ia morar na floresta para o resto da vida. Mas até que enfim, a melhor prima do mundo veio. Espera aí, eu conheço aquele menino ali. Gente, não é o menino da floresta? Você conhece ele? Como assim? Sim, a gente sabe onde ele está. Você consegue me levar lá? Conhece essa trilha? Sim, a gente sabe onde ele está. A coisa que eu mais gostei foi quando nós fomos brincar de caça ao tesouro. Que nós não íamos estar procurando um tesouro. Nós íamos estar procurando uma pessoa, que já é um tesouro, na verdade. Nós íamos procurar o Nelsinho. Aí, nisso, foi muito legal. Eu amei. Nelsinho! 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 Achamos sua família! Nelsinho! Ai, ai! Cuidado, Luiz! Ai! Quando a gente entrou na floresta, os nossos corações da turma bateram muito forte, saíram quase pela boca. A cada folha que nós colocavamos de lado, a cada arbusto que a gente empurrava, uma emoção nova acontecia. Parecia que eu estava sentindo que o Nelsinho estava perto. E eu acho que ele estava cada vez mais. Nelsinho! Pob Nelsinho! Se inscreva no canal A gente foi se aproximando e é estranho de jeito Parecia que eu sentia o cheiro dele de mato E a gente foi chegando mais perto A gente ficou andando em fila para ninguém se perder Mas naquele dia era diferente Porque a Marielle estava com a gente E ela queria muito salvar o primo dela Se inscreva no canal Música Se inscreva no canal Eu fiquei muito emocionada Porque de repente eu comecei a ver o mato se mexer E quando eu olhei para frente Alguém disse, olha ele ali Então os dois se abraçaram E a gente voltou para a nossa vida real Não é preciso dizer Que depois de tudo isso O Nelsinho acabou entrando para a nossa turma E foi muito legal No próximo episódio de Turma da Goiaba Querida, eu acordei muito tarde hoje Aí eu tive que fazer lição E ainda por cima lavar a louça Então você para de cuidar da minha vida, tá? Calma amiga Eu só queria brincar com você Uma boa Uma boa Uma boa Cínica Eu não sou cínica Eu não sou cínica Eu só vim aqui te chamar para brincar Mas você tem esse mau humor Eu não estou de mau humor, tá? Sai da minha casa agora Eu acho que você pegou pesado Você viu Ela quis chamar minha mãe de criminosa Ela não chamou a sua mãe de criminosa Ela falou que é contra a lei Crianças trabalharem Música Legenda Adriana Zanotto